Através do trabalho de inteligência, do serviço de inteligência nosso da Polícia Civil, o grupo de repressão a narcóticos de Águas Lindas tomou conhecimento de que indivíduos vieram do Nordeste no intuito de cometer roubo à residência em uma residência específica de Goiânia, cuja vítima supostamente possuiria ouro e joias em sua casa. É importante esclarecer que, sim, dentre as atribuições da DEIC, uma delas é investigações de roubo à residência, situações dessas que envolvem violência, gravam ameaça, muitas vezes os ladrões amarram as vítimas, constrangem de forma que gera uma situação traumática para quem passa esse tipo de situação. Então, através disso, houve compartilhamento de informações entre o grupo de repressão a narcóticos de Águas Lindas e com nós, policiais aqui da DEIC, e montamos uma operação em conjunto que se iniciou na noite do dia 25, na última terça-feira, no intuito de evitar que esse roubo acontecesse. Então, através de um trabalho de inteligência preventiva, conseguimos localizar e prender um desses indivíduos que foi preso com três armas de fogo, um revólver, duas pistolas, 82 munições. Ele foi preso em um hotel no setor norte ferroviário aqui em Goiânia. Ele veio para cá com quantas pessoas? As investigações, a princípio, apontam para três pessoas. Tanto é que as investigações continuam no sentido de tentar identificar a origem dessas armas e também os demais comparsas. Esses comparsas, eles já estão agindo? Eles pretendem agir também no roubo de casas e no comércio de armas? A princípio, eles vieram no intuito de comercializar armas e cometer esse roubo em específico. Mas, através do momento em que conseguimos, com o apoio, com o trabalho em conjunto, o pessoal de Águas Lindas, com nós da DEIC, conseguimos desvencilhar esse intuito deles e eles provavelmente não vão cometer esse crime aqui em Goiânia e em Goiás mais. Esse rapaz de 30 anos foi preso em qual cidade? Ele foi preso aqui em Goiânia em um hotel no setor norte ferroviário. Olha só, ali tem as armas, né? São duas pistolas, um revólver, também munições. Ele deu alguma explicação sobre essas armas? Não, ele, a princípio, ele não quis... Tentou contar a historinha, mas não deu origem nenhuma, não. Ô, delegado, é aquilo que o Luares sempre fala, né, Luares? Vim esconder em Goiás é perder tempo. Aqui a polícia trabalha muito e olha que ele estava pouco tempo aqui. Ele não deu para fazer o que queria, viu, Luares? Não deu tempo, a polícia não deixou. Ô, Jack, eles me tiram uma dúvida. O camarada sai lá de Campina Grande, na Paraíba, que é uma terra maravilhosa que eu conheço também, e vem para Goiás. Ele tinha algum contato goiano? Ele tinha algum goiano, né, dando, passando alguma informação? Porque se eu sair daqui e for lá para Paraíba, eu não tenho a menor ideia quem é que tem dinheiro, quem é que tem joia. Da mesma forma, eu venho lá de Campina Grande para cá, ele não tem ideia quem é rico, quem é pobre aqui em Goiânia. Ele tinha algum comparsa aqui de Goiânia? Quem está morando fora de Goiânia, independente da região, não sabe o que está acontecendo aqui em Goiânia. Como que ele sabia dessa casa? Ele tinha comparsas aqui? As investigações que continuam, nesse sentido também, de identificar os informantes dessa situação. Então, o pessoal sai de longe, sai de outros estados, né, não é raras vezes que acontece o pessoal de sair de outros estados da federação para tentar vir cometer crimes em Goiânia, mas a polícia, as Forças de Segurança Pública de Goiás estão preparadas no intuito de coibir esses criminosos. Mas há suspeita de comparsas aqui, goianos, ou que já estavam morando aqui antes deles? Há suspeita de comparsa que atuam perto de Brasília, né, e juntamente com esse pessoal que veio do Nordeste. Então, as investigações a gente não pode passar certos detalhes, né, mas com certeza um deles tinha conhecimento da situação aqui.